A Dede Máquinas é referência em ferramentas no país. Investimos em nosso centro de distribuição com operações logísticas com alta tecnologia. Equipe de motoristas sempre prontos para pôr o pé na estrada, para que você receba com segurança e comodidade suas compras. Liderança, planejamento, organização, foco, determinação e finalização. Garantimos o fluxo ideal desde a chegada do produto até a entrega aos nossos clientes. Temos enorme prazer em atender. Tudo é feito com muito carinho e cuidado, pensando em você, nosso cliente. Nós estamos preparados para atender com satisfação e profissionalismo. Há mais de uma década, trabalhando com muita força e ousadia. Há mais de uma década, trabalhando com muita utahação e profissional do Itado. compromissos. Nossa paixão é incentivar o trabalho ao sucesso, em vencer cada desafio com força e garra. Uma empresa formada por pessoas altamente treinadas e competentes. A DD Máquinas é muito mais do que uma empresa, é uma família. São pessoas cheias de sonhos, persistência e disposição. Estamos sempre à disposição para proporcionar a você a melhor experiência. Todos trabalhamos juntos, unidos por um único propósito. Você. Nós somos a DD Máquinas. Juntos somos mais fortes. Legenda por Sônia Ruberti